Oi Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias, nesta quarta-feira, meio de semana, hoje é dia 18 de agosto de 2021, você vai participar aqui junto conosco através do nosso WhatsApp que já está aqui na tela, que é o 9782-4426, tá bom? Olha, daqui a pouco a gente vai falar sobre aquela situação, um rapaz que furtou aí uma bicicleta, não é isso? O Josué já está preparando aqui, olha. Enquanto isso, vamos compartilhando aqui o nosso programa de hoje, compartilhe e se inscreva no canal da TV SB Notícias e clique aí no gostei, tá certo meu povo? Que maravilha! Olha, lá na Praça de Lazer, uma área de lazer lá do Inocope Santa Rita, nós tivemos lá em situações anteriores, né? E nós mostramos, aliás, uma situação que estava muito crítica, né? Uma situação que precisava fazer ali a poda das árvores, o levantamento da copa delas, né? As pessoas que iam fazer suas caminhadas, elas não conseguiam porque tinham que abaixar ali para se desviar dos galhos, das árvores e sem falar da roçagem também. Bom, o pessoal foi lá agora, né? Foi lá, fez aí o serviço, né? Cadê a imagem lá da nova praça? O novo cenário, né? O pessoal já está, olha lá, ó, está a venta mais arejada, mais aberta e os galhos estão já. O pessoal já dá para fazer a caminhada tranquilamente ali, ó, melhorou muito, não é isso? Olha aí, custava fazer isso? Não, não custava, né? Olha aí, a área de lazer Santa Rita Inocope, lá ao lado da Escola Estadual Dirceu. Então, olha aí, ó, e sem falar que ainda falta ali, ó, fazer a manutenção da academia, né? A manutenção lá no campinho, né? É isso aí, ó, então vamos lá, é isso aí. Alô, Prefeitura! Alô, Santa Bárbara do Oeste! É isso aí, é isso que o povo quer. É, olha aí, tem que pedir 10 mil vezes para fazer, né? Uma, uma, uma manutenção dessa? Não, né? Eu acho que todo mundo, todos nós temos que fazer aí, temos que falar a mesma língua. E melhorou bastante, né? Melhorou bastante essa, essa área. Está melhorando, viu? Está melhorando. Agora tem um vazamento de água lá que também precisa ser, é, é, consertado. Um homem de 33 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste, lá no bairro São Francisco, próximo a um supermercado. Na semana passada nós também tivemos, é, dois homens, né, que abordaram uma pessoa que estava passando, atenção, policiamento naquela região, viu? Região ali do São Francisco, é, é, Rua Tupis, né? Atenção, esse homem abordou uma pessoa e levou a bicicleta dessa pessoa, né? Uma bicicleta, é, que por sinal, cara, valiosa, só que daí a pessoa acionou a polícia e o, e a polícia chegando, né, através das características, conseguiu localizar o indivíduo. Sabe onde que o indivíduo, ele deixou, abandonou a, a, a bicicleta e foi pra dentro de um bar. E aí ele foi questionado, né, os policiais conseguiram encontrar esse rapaz, que foi questionado se ele teria furtado aí essa bicicleta. Realmente, ele confessou, só que ele falou assim, olha, eu não quero ser preso mais uma vez, hein? Não, não! Eu não quero ser preso mais uma vez! Praticamente, ele confessou aí o crime, né? Foi levado ao terceiro distrito policial de Santa Bárbara do Oeste, onde vai responder por furto qualificado. Como diz o evangelista, bem feito pra ele, né? Santa Bárbara do Oeste começou a vacinar hoje, quarta-feira, adolescentes 16 e 17 anos contra a Covid-19. Então, atenção, adolescentes, jovens, 16 e 17 anos, vocês devem ir até um dos três postos de vacinação aqui de Santa Bárbara do Oeste, nos estádios Mirzinho Daniel, de Janeiro Pedroso e Casa de Maria. Olha, não há a necessidade de agendamento, tá bom, minha gente? Até o momento, a cidade de Barbarense já vacinou 65,8% da população, com ao menos uma dose, né? A primeira dose, contabilizando 177.791 do total de doses aplicadas, hein? Tá aí! E a segunda dose, que é de extrema importância, tá bom, meu povo? Vamos lá, pros postos tomarem a segunda dose. A DISE, que é a Delegacia de Investigações de Entorpecentes da Cidade Americana, fez um belíssimo trabalho. Veja só, os investigadores estavam fazendo uma outra ação quando se depararam com uma carreta. E aí, eles acharam estranho. Veja só, 21 toneladas de café, 21. Carga roubada. Foi na manhã de ontem, na cidade de Nova Odessa, suspeitos do crime não foram localizados. Essa carreta aí, ó, os investigadores fizeram a apreensão durante a operação carga pesada. Os policiais estavam a caminho de Sumaré, como eu disse, em diligências, quando depararam com um veículo de combustível, num poço de combustíveis, as margens da rodovia Anhanguera, em Nova Odessa. Parabéns à DISE! Parabéns a esses policiais eficientes que fazem um excelente trabalho! Parabéns pra vocês! No local, a equipe encontrou essa carreta com a janela do passageiro quebrada, né? Pedaços de vidro no chão. E, de acordo com os investigadores, em contato com a transportadora, descobriu-se que a carreta e a carga tinham sido roubadas em Varginha, em Minas Gerais, na madrugada de ontem. Como eu disse, nenhum suspeito foi localizado, mas a carga foi devolvida aí à imprensa, né? Tá aí, essa é a polícia, esse é o trabalho da polícia, hein? Olha, atenção Brasil! Nós tivemos aí um problema, né? Até, aliás, foi caso, está sendo caso de investigação, através da delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste. A nossa página no Facebook, a página... Eu tenho a página, além dessa do SB Notícias, a qual nós apresentamos, que é do Grupo Brasil de Comunicação, eu tenho aqui a minha página pessoal, que é o Nilson Araújo Radialista. Pois bem, essa página, ela foi hackeada, né? Ela foi... Tiraram, né? A minha equipe como administradores da página. Então, nós agora estamos investigando pra ver se nós conseguimos localizar quem é esse criminoso. Porque quem faz esse tipo de coisa, pra mim, é criminoso, né? Que não tem o que fazer. Quer dizer, é que estão vendo que nós estamos aí nas ruas, estamos trabalhando, estão vendo que a nossa equipe não fica parada, e aí querem travar o nosso trabalho. Mas vocês não vão conseguir travar o nosso trabalho, não. Pode ter certeza. Quero agradecer aqui a toda a equipe da Delegacia do Setor de Investigações aqui de Santa Bárbara do Oeste, que estão empenhados neste caso. Olha, o motorista capotou um carro que dirigia na rodovia Bandeirantes SP 348 na manhã de ontem em Hortolândia. Informações da Polícia Militar Rodoviária. Veja só, atendeu a ocorrência. O condutor de um Jetta, isso, o condutor de um Jetta, ele capotou, veja aí, capotou. Olha o estado que ficou o carro no Jardim Rosolém. Foram levadas aí a vítima, né? O veículo ficou com as rodas pra cima. Uma das quatro rodas até soltou do Jetta. E isso aconteceu, então, no KM 101 da pista norte, no sentido capital interior, no canteiro central da pista. O motorista não se feriu, ele foi socorrido, caso esse, acidente esse, que ocorreu na cidade de Hortolândia. Bom, quero agradecer aqui a vocês pelo carinho. Amanhã, quinta-feira, estaremos com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Obrigado, meu povo. Se tem reclamações, envia aqui pro nosso jornal, pra nossa central de jornalismo, através do nosso WhatsApp. Faça um vídeo rápido, 30 segundos. Envie aqui, né, pro Jornal da TV SB Notícias. Seja o nosso repórter por um dia. E conte conosco. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho